Ê, Biel Rocha, toca as pura, pô DJ Will, quem tá tocando, quem tá tocando, quem tá tocando Ricardo Cota, Ricardo Cota, Ricardo Cota Bota a sua chota no pente 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 Droga a bunda, taca a bunda, joga essa bunda safada Passa, passa a raba no bico da camuflada Pois, pois tá o clima Pois, pois tá o clima De botela pra bafora Em cima da minha pica De botela pra bafora Ricardo Cota, Ricardo Cota Bota só saltando o pente Joga bunda, daca bunda, joga essa bunda safada Passa, passa raba no bico da camuflada Passa, passa raba no bico da camuflada Passa, passa raba no bico da camuflada Joga bunda, daca bunda, joga essa bunda safada Passa, passa raba no bico da camuflada Pois, pois tá o clima, pois, pois tá o clima De botela pra bafora, em cima da minha pica De botela pra bafora, em cima da minha pica De botela pra bafora, em cima da minha pica De botela pra bafora, em cima da minha pica Corra o trem, em pica De botela pra bafora, em cima da minha pica De botela pra bafora, em cima da minha pica De botela pra bafora, em cima da minha pica